o acidente é uma ajuda, não é? não é, não é você tá vendo, Alves? viu? viu? não é, não é ? o que você quer? eu não digo não é? não é? não é? aqui é só um lado, você quer isso? eu vou em fora não tem podem ver seاسmulhos quando vocês estão nos amigos pela porta eu diria um pouco não, não Então você vai falar Eu digo que ele não tem um pedaço agora? Não tem um pedaço agora Não tem um pedaço agora Não tem um pedaço agora? Não tem um pedaço agora O que é isso? o que você quer? eu vou ver eu vou ver se abra eu estava eu vou ver eu vou ver que eu vou ver que eu vou ver não é O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tem que economizar. Obrigado. O que é isso? Como? Você é um dos bilhões de E aí, a água está lá? Não, não está lá. Você vai fazer uma coisa de vermelho? Você vai fazer uma coisa de vermelho? Ah! Você vai fazer uma coisa de vermelho? Você vai fazer uma coisa de vermelho? O que é isso? Sim É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Vai lá Então Você quer ir para você? Simão Não sei E você? Você não sabe o que você faz Eu vou abrir para você Sim Sim, sim. Sim, eu estou. Não, eu não estou lá. Ah, eu estou aqui nisso. Eu estou aqui nisso, eu estou aqui. Ok? Ok? 1, 2, 3, 4 E-túri E-túri Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.